Fala galera, vamos ver hoje nessa vídeo aula aí como baixar vídeos e músicas diretamente no seu celular que tenha o sistema Android. São quatro passos bem simples aqui, primeiro a gente vai ter que habilitar a instalação de apps de fontes desconhecidas, porque esse aplicativo não está na Play Store. Depois vamos baixar o aplicativo chamado TubeMate, instalar o app, e por fim, só na primeira vez que a gente quiser baixar a música, a gente vai ter que baixar esse conversor de mídia para poder salvar os arquivos em MP3. Eu vou mostrar aqui via browser como que a gente vai fazer. Primeiro de tudo você precisa então permitir a instalação de fontes desconhecidas. Você vai vir aqui na opção mais, segurança, e vai marcar aqui ó, fontes desconhecidas. Ele vai te dar um alerta dizendo que isso é perigoso, blá blá blá, blá blá blá, ok. Segundo passo é baixar o app. Então você vai no Google e vai digitar o seguinte, TubeMate. Vai entrar nesse site oficial. Vocês estão vendo que a tela tem um delay, como eu falei né, estou acessando via Windows, normal tá. Então um pouquinho de paciência até o final da aula aí. Aqui vai clicar em Install App. Ele já vai fazer o download, vai aparecer a flechinha aqui. Vamos lá nos arquivos do Android. Meus arquivos. Todos os arquivos. Device. Download. YouTube. TubeMate. Clica uma vez. E ele já vai iniciar a instalação. Aqui é bem simples, tá. Próximo. Instalar. Aplicativo instalado. Abrir. E é isso aí ó. Agora aceitar. Fechar. Próximo. Próximo. Use o modo download rápido. Próximo. Fechar. Pronto. Programa instalado. Aqui algumas dicas. A interface dele lembra bastante a do YouTube, né. Até nem falei mais no começo do vídeo, mas esse aplicativo ele só baixa vídeos do YouTube, tá. Então fica a dica. Aqui na lupinha, clicando aqui em cima, você vai poder procurar pela música ou o vídeo que quiser baixar. Nesse primeiro caso aqui, tá. A gente vai fazer o download de uma música. O vídeo é bem simples. Já vou mostrar pra vocês aqui. Mas a música você precisa instalar o conversor de mídia, que é o passo 4 ali. Peguei o vídeo errado. Deixa eu voltar aqui. Criei o segundo aqui, ó. Rapa, anjos. Ó, então aqui ele já vai começar a tocar o vídeo, né. Tem propaganda normal, mas você nem precisa pular isso aqui. É só vir direto nessa flechinha aqui em cima, ó. Clicou na flechinha aqui em cima. Ele já vai obter as informações do vídeo. E pra baixar um vídeo, é só escolher entre as opções que tem aqui, ó. MP4, 3GP, FLV, WebM. Essas opções primeiras aqui são pra vídeos. Quanto mais pixels, mais pesado o vídeo. Porém, melhor qualidade. Quanto menos pixels, menor o vídeo, menor a qualidade. Então, como eu falei, a gente vai baixar em MP3, que é o que a maioria quer, baixar música, né. E como a gente acabou de instalar o aplicativo, a gente vai ter que junto instalar o conversor de mídia, que é esse passo 4 aqui que eu falei pra poder salvar MP3. Então, eu vou escolher MP3 aqui e vou dar um baixar clicando na flechinha. Se eu quiser esse vídeo, era só clicar na extensão e baixar. Nesse caso, eu vou escolher MP3 e vou baixar. Aqui ele vai dizer que agora se usa MP4, tá, 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 MP3. Aí depois fica a cargo de vocês lerem aqui também, outra mensagem de atenção, não mostrar novamente. Gente, ó, como é a primeira vez, ele vai pedir pra instalar esse MP3 Video Converter. Esse aplicativo aqui, ele está na Play Store, tá, então você pode até baixar ele antes de fazer a instalação do TubeMate, vai dar certo. Não vai precisar passar esse perrengue que eu tô fazendo aqui. Mas também é um aplicativo bem leve, instala bem rapidinho. Beleza, tá instalado. Então agora eu vou voltar lá no TubeMate e vou refazer a operação. Cadê o meu aplicativo? Deixa eu abrir aqui ele pelos aplicativos recentes. Tá aí, ó. Então já tô na música do Rapa, vou clicar na flechinha uma vez, vou escolher a opção MP3 e baixar. MP3 aqui. E aqui, ó, ele já vai trazer o nome da música, eu posso dar o nome que eu quiser, vou aceitar. Aqui em cima, então, eu já vejo que ele começou o download. Assim que ele terminar o download, essa música já vai estar no meu dispositivo, eu vou poder escutar ela diretamente pelo tocador, vou poder transferir pra um pendrive, ouvir onde eu quiser. É muito simples baixar música e vídeo através desse aplicativo TubeMate, só que eu volto a lembrar, ele só baixa arquivos do YouTube, tá. Então se você quiser de outros meios aí, tem que procurar outros aplicativos. Aqui agora é só dar um play e curtir a música que você acabou de baixar. Beleza, galera? Valeu!